E hoje vai uma tapioquinha com o resto da salada de ontem, é presunto, presunto defumado, não sei, é cru, e um cafezinho amargo, porque assim bora fazer as compras enquanto a galerona aí tá dormindo. Dona de casa, sempre prestativa, tô indo comprar coca-cola e trocentas milhões de coisas que ontem alguém foi comprar, e não voltou com nada do que eu pedi. Olha que calma aí, mix de tomate, fica bem legal, acho que na salada é uma pizza. Olha, tem produtos americanos aqui, não do que é o festival americano. Trinhos, bedwisers. Nada que é o curta-noito, não sei, esse aqui também é muito, deve ser muito picante. Ah, esse tá legal, é perejão. Queijo, pro Léo e pra Nietzsche, ó. Procurando que eu funciono. 100 gramas, 50, ó, esse tá barato hoje. Vamos apostar no destorradinho, a fofa. O que é isso? O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que você quer fazer? Olha isso aí. Kawaii, né? Pois não, senhor. Cerveja, pinico, o que mais? Cerveja, pinico, e depois do almoço, vai que eles colocam bem. Olha, Tiago. Vocês não querem mais nada, né? Meu gatinho é funé. Esse gatinho borrifante é gostoso, né? Sejam bem. Sufice, grande. O quê? Bem, bem, bem. Boa, bom, bom. Eu vou fazer o mesmo tempo para fazer. Vamos lá. Tchau, Kira, tchau!